Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe um tour dos meus produtinhos de cabelos. É um vídeo que vocês me pediram bastante, então eu vim trazer pra vocês. Já adianto que esse vídeo ficou muito comprido, então se você não gosta de vídeo comprido, não vai gostar desse. Mas ficou um vídeo bem longo, porque tem bastante produto, eu falei de todos os produtos pra vocês. Então, eu espero que vocês gostem. E se você não tá entendendo porque que eu tô com o cabelo cacheado, né, se viram desde que eu não tô com o cabelo cacheado, vai lá no meu vídeo anterior que vocês vão entender o que que aconteceu. Então, bora lá conferir todos os meus produtinhos de cabelo. Então, vamos começar o tour pelos meus produtinhos de cabelo. Gente, ainda tá faltando bastante coisa aqui. É porque eu ainda não fiz a reposição, mas tem outros produtos que eu gosto de usar e já acabaram. Então, futuramente eu faço um outro tour pra vocês atualizados, tá bom? Então, eu vou começar pelas máscaras. Eu tenho essa aqui da E-Like, que é a Fios de Ouro, que ela deixa um super brilho no cabelo. Ela tem partículas de ouro, gente, dentro da máscara. Muito incrível, já tem resenha dela aqui no canal. Eu vou deixar todas as resenhas que eu já fiz aqui na descrição do vídeo pra vocês. Então, ela é muito boa, eu usei bastante ela. Tem também da E-Like Profissional, essa máscara aqui, que é a Biotônico Capilar. Ela é muito maravilhosa também, ela ajuda a estimular o crescimento do cabelo. Eu usei o shampoo da linha e também é muito bom. Já tem resenha dessa linha aqui no canal. Da E-Like também, eu tenho essa máscara aqui, que é a máscara Resgate. E essa aqui é a minha preferida. Gente, olha, eu usei ela quase toda. Ela é muito maravilhosa, gente. Ela deixa o cabelo super hidratado, nutrido. E ela deixa aquele efeito de, acabei de sair do salão, sabe? Ela é muito maravilhosa mesmo. Super recomendo pra vocês. Fora que ela deixa o cabelo com um cheiro incrível. Incrível mesmo. Vou aproveitar que a gente tá falando das máscaras da E-Like. Vou mostrar outra também que eu tenho aqui. Que é essa aqui, ó. Desvolumante. Ela também é uma máscara muito boa. A única coisa que eu não gostei dela foi do cheiro. Eu achei que ela não tem um cheiro muito bom. Mas ela é muito boa. O resultado dela é muito bom. Outra máscara que é sem comentário, gente. É essa aqui da Cresce Pelo. Saiu o resenha dela aqui no canal, da linha completa, aliás. E ela é uma máscara completíssima. Ela hidrata muito o cabelo. Deixa um brilho maravilhoso. E eu super, super recomendo ela. Ela é muito boa. Inclusive, eu já usei até a metade. E ela tem um cheirinho muito gostoso, gente. Vale a pena. Bom, a próxima máscara é essa aqui da Salon Line. Super famosa, que é a SOS Bomba de Vitaminas. Eu usei o shampoo, o condicionador e a máscara. Inclusive, a máscara também usei bastante. Ainda tem um pouquinho. Ela é muito boa também. Não é uma das minhas preferidas. Não é uma das melhores. Mas o shampoo eu gostei bastante. O resultado foi muito bom no meu cabelo. Bom, agora vamos pra essa linha aqui, Mais Fios, da Boutiu. Também tem resenha dela aqui no canal. E também é uma máscara sem comentários. É uma linha de reconstrução e ela dá um efeito incrível, maravilhoso no cabelo, gente. De verdade. Vai lá conferir a resenha dela que vocês vão ver o resultado. É muito maravilhosa essa linha. Era uma marca que eu não conhecia e eu fiquei muito impressionada com essa linha, com o resultado que deu no meu cabelo. Ela é muito boa mesmo. Super recomendo. Agora, minha queridinha, da Nelly Gold. Gente, eu sou apaixonada por Nelly Gold. Sério. Eu sou até meio suspeita de falar, mas eu gosto muito dos produtos da Nelly Gold. Gosto bastante. E essa aqui é a máscara concentrada de chocolate. Gente, ela é muito boa. Sério, a linha completa Nelly Gold é muito boa. Eu usei quase tudo. Tem um cheirinho maravilhoso. Fora o preço, né? Que é muito barato. É muito barato. Essa é uma linha aqui de hidratação, mas ela contém queratina, então dá pra você fazer reconstrução, usar ela com a queratina líquida, né? O shampoo e condicionador. Já tem vídeo também aqui no canal que eu ensino a fazer reconstrução com a linha completa da Nelly Gold. Vale a pena. Outra máscara, gente, muito, 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 muito maravilhosa. Essa aqui da Phelps, banho de argila. Ela é uma máscara incrível, sério. Eu não sei dizer pra vocês o quanto ela é boa. Ela é uma máscara antioxidante, tá? Pra você aplicar no couro cabeludo. Eu acho bem interessante essas máscaras que podem ser aplicadas no couro cabeludo. Porque ela dá a impressão que vai ficar oleoso, que vai ficar pesado. Mas pelo contrário, essa máscara aqui, ela deixa um resultado maravilhoso no cabelo. Fora o brilho que fica, o cheiro. Vocês precisam testar essa linha da Phelps. É muito boa mesmo. Tem resenha dela também aqui no canal, tá, gente? Então, como eu falei pra vocês, vou deixar tudo na descrição. Vamos agora pra essa máscara aqui, do potão de 1kg, que é a bomba de chocolate. Realmente, é uma bomba de produto. Que olha o tamanho, gente, dura bastante. Essa aqui é super famosa da Forever Lease, a bomba de chocolate. Eu testei também, é muito boa. Ela hidrata bastante o cabelo. Inclusive, eu usei o shampoo, já vou mostrar pra vocês. E hidrata demais o cabelo, de verdade. Muito boa, gostei bastante. E por último, essa máscara... Acho que é... Não, não é a última, não. Tem mais uma. Tem essa máscara aqui da Haskell, de mandioca. Eu comprei já tem um tempão. Só tem um pouquinho. Só um restinho. De máscara. Tem bem pouquinho. Não é uma das minhas máscaras preferidas, mas... Ela é muito boa, ela hidrata bem o cabelo. Eu achei que ela dá um volume bonito no cabelo. Eu gostei do volume que ela deu no meu cabelo. Acho que agora é a última máscara, né? Última máscara é essa aqui, Desmaia Cabelo. Gente, essa máscara aqui é incrível. Ela é muito maravilhosa. É a da Keratinex. Desmaia Cabelo, efeito chapinha. Ela não tem alisante, ela não tem química, tá? Ela só tira... É uma máscara anti-volume. Então, ela tira o volume do cabelo, dando aquele efeito mais lisinho. Pra quem tem um cabelo liso, ela dá um efeito incrível. Deixa o cabelo bem lisinho. Principalmente se você finalizar com secador. Ela deixa bem lisinho o cabelo. E pra quem tem cabelo cacheado, armado, ela tira o volume. E ele define os cachos. Já tem resenha também dela, se vocês quiserem conferir. Mas ela é uma máscara muito boa. Inclusive, olha só, um potão de 1kg. Olha como ela já tá. E tem um cheirinho muito gostosinho, gente. Muito gostoso. Ela é bem doce. Um cheirinho doce. Não sei se vocês gostam de máscara que tem cheirinho doce. Mas essa aqui é bem docinha. E eu gosto do cheirinho dela. Ela é muito boa mesmo, tá? Agora vamos para os shampoos e condicionadores. Vou começar aqui com essa linha aqui. Da Boutiu, que é a linha Mais Fios. Eu mostrei a máscara pra vocês. O shampoo não é diferente. Ele é muito perfeito, muito maravilhoso. É uma linha de reconstrução capilar. Então eu uso a cada 15 dias. O efeito dele é incrível no cabelo. Deixa um brilho maravilhoso. Não resseca. Tem resenha já no canal, tá? Pra vocês conferirem. É maravilhosa essa linha, gente. De verdade. De verdade mesmo. Vamos agora para esse aqui da seda. Vocês devem estar se perguntando. Tabline, cadê o seda que você usava tanto? Cadê? Eu não tô vendo. Na verdade, gente. Já acabaram os meus produtos da seda. Esse foi o único que sobrou. E a questão é que eu recebo produtos pra testar. Então eu acabo deixando um pouco de lado pra poder testar esses novos produtos. Mas eu gosto muito dos produtos da seda, vocês sabem. E esse aqui, ele até tá cheio porque é um shampoo que ele resseca um pouco o cabelo. Então, ele é bom pra usar quando for fazer alguma reconstrução, alguma coisa assim, uma hidratação. Porque ele abre bem o cabelo, ele resseca bem. Então eu uso só de vez em quando. Mas eu comprei mais pelo cheiro. O cheiro dele é incrível. Não sei se vocês já sentiram. O cheiro dele é maravilhoso. Mas pra quem tem cabelo seco, não recomendo. Porque ele resseca bastante. Mas eu amo, gente. Seda é minha paixão também. Condicionador. Já vou colocar aqui, ó. Shampoo e condicionador cresce pelo. Já tá no finalzinho, gente. A linha é maravilhosa. Sem comentários. Ajuda muito no crescimento capilar. E cresce mesmo. Faz o cabelo crescer mesmo. É um shampoo de tratamento fitoterápico. Então, ele é muito natural. Não tem corante. Ele é um shampoo transparente. Muito boa essa linha. Tem resenha no canal. Já falei pra vocês, né? Já acho que eu já tô cansando de tanto falar que tem resenha. Mas é só pra vocês não esquecerem de ir lá conferir. Muito boa essa linha. Recomendo. Vamos para o shampoo. Bomber de chocolate da Forever Lee. Já mostrei a máscara pra vocês. Esse shampoo, gente. Ele é muito ultra hidratante. Aqui tá falando. O shampoo ultra hidratante. E ele é mesmo. Então, pra você que tem o cabelo ressecado. Recomendo. Se você tem o cabelo muito ressecado. Esse shampoo, ele hidrata. E detalhe. Ele hidrata, mas ele não deixa o cabelo pesado. Sabe? Ele deixa o cabelo bem brilhoso. E ele lava bem o cabelo. Eu gosto do resultado que ele dá. Porque ele deixa o cabelo hidratado e brilhoso. Sem pesar os fios. Sem ficar com aquele efeito opaco. Então, eu recomendo aí pra você que tem cabelo seco. Testar esse shampoo. Miele Gold. Olha só. Sobrou esse aqui, ó. Que os outros acabaram. Esse aqui é o controle de queda. Eu comprei shampoo e condicionador, se não me engano. Eu comprei o shampoo e o condicionador. Usei o shampoo todinho. E sobrou um pouco do condicionador. Sempre sobra meu condicionador, gente. Não sei de vocês. Mas meu shampoo sempre acaba primeiro. Aí, como eu gosto de usar parzinho. Os dois da mesma linha. Tipo assim, ó. Por exemplo. Esse aqui da... Do Cresce Pelo. Meu shampoo acabou primeiro que o meu condicionador. Aí eu já tô triste. Porque eu gosto de usar parzinho. Então, eu deixei ele de lado. Eu tenho um pouquinho ainda. Tá aqui, ó. Mais ou menos, ó. Tenho um pouquinho. Mas eu acabo usando depois. Eu compro só o shampoo. Aí eu vou usando. Eu vou repondo. É muito bom também essa linha. Bom, gente. Eu sou suspeita. Já disse, né? Niele Gold é bom demais. Esse aqui é o controle de queda. Muito bom esse shampoo. Não vi... É, esse condicionador, né? O shampoo não vi diferença na relação do controle de queda. Eu não sei qual o problema que eu tô de queda. Mas eu vou descobrir ainda. Pra contar pra vocês. E vou descobrir a cura. Pra poder ajudar vocês também. Porque tem muita gente falando pra mim que tá com problema de queda. Não consegue resolver. E eu tô em busca aí do produto milagroso. Mas vamos lá. Tá lá pra cá, né? Onde eu tava? Tava aqui. Sei lá. Vamos lá. Bom, vou falar dessa linha aqui, gente. Da Kert. Não sei se vocês já conhecem. Mas a Kert é uma linha de tintura de cabelo, né? E agora eles lançaram produtinhos pra tratamento. Tipo shampoo, condicionador. Eu recebi da Kert pra testar pra vocês. Inclusive eu tô testando. Eu tô usando eles agora. Pra testar. Pra fazer resenha pra vocês. E já adianto que é uma linha muito boa. E é uma linha de crescimento capilar. Tem várias vitaminas dessa linha. Tem whey protein, panthenol, vitamina A. Ou seja, hidrata bastante o cabelo. E ajuda aí no crescimento. Então futuramente aí vai ter resenha pra vocês. Então futuramente aí vai ter resenha pra vocês. Em breve. Eu tenho esse shampoo também da Knits. Knits, acho que é assim que se fala. É um shampoo anti-caspa que eu comprei. Na verdade não é porque eu tô com caspa. Mas minha irmã foi na tricologista. E ela indicou usar shampoo anti-caspa. Porque às vezes fica aquelas caspinhas, né? Que a gente não enxerga. E isso faz o cabelo ter queda. Mas eu não gostei muito desse shampoo. Porque ele resseca muito o cabelo. Realmente shampoo anti-caspa resseca, tá? Eu já tava ciente disso. Mas ele resseca muito. Então eu uso de vez em quando. Então ela deu a dica aí de usar um shampoo anti-caspa. Pra você que tem caspa. Ou pra aquelas pessoas que não enxergam a caspinha. Porque a gente usa bastante produto. Então fica resíduo no couro cabeludo. Então fica a dica aí. Usar um shampoo anti-caspa. Indicação de uma tricologista. Não esse shampoo, tá? Ela não indicou esse shampoo. Ela não indicou um shampoo manipulado, tá? Pra cada tipo de cabelo. Você tem que procurar um profissional. Só que eu fui lá de enxerida e comprei um shampoo anti-caspa. Pra testar. Mas é sempre bom procurar um profissional, tá, gente? Pra ver o seu tipo de problema aí. Tem esse shampoo aqui, Pantene, gente. Que ele é muito gostoso. É um pré-shampoo. Na verdade ele serve como... Como se fala? Esqueci. Shampoo de resíduos. Nossa. Esqueci. Ele faz uma limpeza profunda. Eu uso ele quando eu vou fazer alguma hidratação. Então, geralmente eu uso uma vez por semana, tá? Quando eu vou fazer hidratação, reconstrução, eu uso ele antes. Tá? E ele tem um cheirinho maravilhoso. Também super baratinho. Shampoo de mercado aí. Shampoo de farmácia. Você encontra fácil. Esse aqui eu acho que eu paguei 10 reais. E essa linha aqui, ó. Pro V. Ela é muito cheirosinha. Muito bom. Gente, alce. Que você já conhece. O famoso alce. Eu comprei tem pouco tempo. Paguei super baratinho também na farmácia. Tava na promoção. Gente, alce é bom mesmo, tá? Vale a pena. Vale a pena a cada centavo. Tem também agora... Vou falar sobre os finalizadores aqui. Mais uns produtinhos. Esse aqui da linha Mais Fios. Que é um Levin Reconstrutor. Ele é termoprotetor também. Então, eu uso bastante. Porque eu faço escova e chapinha. Ele dá um volume incrível no cabelo. Muito bom. Muito bom mesmo, gente. Tem um cheirinho bem gostoso. E vem com esse borrifador. Então, é bem facinho de aplicar. E ele é em líquido. Então, não pesa os fios. É muito bom mesmo. Tem esse aqui. Que é o Cicatre Renove. Que é bem famosinho. É um protetor térmico. Na verdade, ele é um creme, né? Com vários benefícios pro cabelo. E ele também tem proteção térmica. Tá? Então, eu uso mais como protetor aí. Antes do secador e chapinha. Ele não pesa os fios também. E é uma opção aí bem baratinha pra vocês. Custou acho que uns 9, 10 reais na farmácia. É bem baratinho. E ele dura bastante. Apesar de vir 50ml. Você usa bem pouquinho. E ele dura bastante. Bom, tem esse Livim também. Cresce pelo. Que é muito bom. Que vem proteção térmica. Já tem resenha da linha completa aqui no canal. Como eu disse pra vocês. Queratina Nelly Gold. Minha queratina preferida. Acho que eu já perdi as contas de quantos frascos eu comprei de queratina. E ela rende bastante, gente. Rende uma média de 15 aplicações aí. Dependendo do tamanho do cabelo. Fora que é um produto super barato. Custa uma média de 9 a 10 reais. Você encontra em farmácias e perfumarias. É um produtinho que vale a pena ter. Ele é muito bom mesmo. Tem um pouquinho ainda dessa ampola. Cresce pelo. Tá? Eu falei sobre ela lá na resenha. Vai lá conferir. Tem só um pingo. Eu usei ela inteira. Óleo de amêndoas doces. Gente, é muito bom. Ele tem um cheirinho bem gostoso. Tem um vídeo de nutrição capilar usando esse óleo de amêndoas doces. Vou deixar tudo linkado pra vocês aqui. Óleo de rícino. Que eu uso bem pouquinho. Só de vez em quando. Eu uso no couro cabeludo. Tá? Não uso muito. Meu óleo de coco. Que não tá aqui porque já acabou. Mas eu uso óleo de coco. Vocês sabem. E por último, esse creme aqui. Bom definição da seda. Inspirado por... Brogueiras. Inspirada por blogueiras. Gente, meu cabelo vocês sabem que é cacheado, né? Eu fiz transição capilar porque eu queria ter o cabelo mais saudável. Progressiva. Detona bastante o cabelo. Então eu fiz a transição capilar. E de vez em quando eu dou uma cacheada nele. De vez em quando eu gosto de usar ele cacheado. Principalmente quando eu vou viajar, na praia, na piscina. Pra não ter o trabalho de ficar alisando, né? Fazendo escova. Então eu comprei esse creme aqui pra fazer fitagem. E eu tô apaixonada por esse creme, gente. Ele deixa um perfume incrível no cabelo. Muito cheiroso. Você fica exalando o cheiro, o perfume pela casa. É muito bom mesmo. E o preço super acessível. Vocês encontram super fácil também no mercado. Tá? Então é isso aí, gente. Esse foi o tour pelos meus produtinhos de cabelo. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de avaliar pra mim. E de se inscrever aqui no canal. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.